Ataque. Apenas 5... Caiu para o terceiro lugar nas eliminatórias. O Equador se lança mais ao ataque e tem duas ótimas oportunidades. Cavieds entra dribrando toda a defesa e toca pra Delgado fazer 1 a 0 o Equador. O Brasil cria algumas chances para evitar a derrota. Romário livre acerta a trave. Nada dá certo. O dia é de festa para o Equador, que depois de 18 derrotas e 2 empates, consegue pela primeira vez vencer o Brasil. Silvinho foi o único jogador que se sentiu mal e teve que ser substituído. Com isso, a altitude não pode ser apontada como o principal motivo da derrota brasileira. Para Leão, tem muita gente jogando pouca bola. Muitos atletas não renderam aquilo que eles sabem ou 50% daquilo que eles sabem. Então existe sobrecarga, existem os erros e aí se torna mais difícil. Os gols que faltaram à seleção no Equador sobraram. E aí